Hershey's Special Dark. A primeira linha dark do Brasil. Chocolate 60% cacau. Tremosos, com pedaços de frutas. E pra quem sempre exige mais, inovamos de novo. Nosso cacau é 100% sustentável. É a diferença entre inovação e novidade. Hershey's Special Dark. 60% cacau pra você que é 100% exigente. Abertura